E foi uma coisa interessante que ele fez isso com o Vigio. O Vigio também era muito técnico, mas o Vigio mais leve um pouco do que o João Alberto. O Carso é um pouco mais pesado do que o João Alberto na época. E o Vigio lutou um vale-tudo com o Boxer. O que aconteceu? Ele lutou em queda no cara, o cara não caiu, o cara tirou o Vigio do chão e jogou no chão. O Vigio bateu com a cabeça e desmaiou. Ele perdeu a luta. Foi uma das coisas. A primeira luta que aconteceu dentro dos professores que representavam a Academia Inglaterra foi essa derrota do Vigio, que foi complicada. Porque aí o cara começou a exigir gols, aí queria ganhar muito dinheiro para fazer rebãs e tal. Aí o Vigio teve que pegar ele fora. Ah, foi mesmo? Foi. Foi. Porque o Vigio teve uma alergia emocional braba. Braba. No programa psicológico, o cara não aceitava lutar com ele. E o Vigio, com aquele troço que queria tirar aquilo daqui. Aí o Vigio conseguiu pegar ele e dar uma surra, e resolvou o problema. Quer dizer, o atleta da Academia Grês não tinha o direito de perder, né? Não tinha. Não tinha o direito de perder, né? 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 Obrigado.